Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, você está no canal Balban Tech Pra quem não conhece, eu sou o Balban, muito prazer E se você já faz parte aqui da nossa família, seja muito bem-vindo de volta E hoje galera, eu tô trazendo um jogo parecido com CS pra Android Lembrando, caso você não faça parte aqui da nossa turma, seja muito bem-vindo Eu posto vídeo todo final de semana aqui Às 9 da manhã, se inscreve no canal, ative o sino das notificações E ele vai fazer parte aqui da nossa turma, fechou? E bom galera, eu tô entrando aqui numa partida e vamos ver como é que funciona aqui Vamos ver aqui ó, começou aqui a partida E eu não sei muito bem como jogar isso daqui ó Eita, peguei, 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 peguei Acabou já? Não sei se nós ganhamos ou se nós perdemos Mas você pode ver que é bem parecido aqui ó Vai, atira Ah, morri Vamos ver de novo aqui Ô louco, os caras atrai hard aqui hein Difícil Mas você pode ver que é bem parecido Eu levei um, levei um Dá a volta aqui por cima Precisa melhorar um pouquinho a sensibilidade disso daqui Não tem mira isso daqui? Também o cara não pula Acho que pula sim Tem um cara ali ó Nossa, o cara acertou pelas costas Tô sentindo falta de uma mira aqui nesse jogo hein Ah, só dá dois toques na tela ó Beleza Spawtrap, spawtrap, spawtrap aqui ó Spawtrap Ô louco, ô louco, vocês viram? O cara não morreu, acertei ele, como assim? Beleza, beleza Olha lá ó O cara não morre Como assim? Beleza Acabou? Agora peguei o jeito do negócio aqui hein Peguei o jeito hein Tem jeito aqui ó Ah não, é do meu time Ali ó Isso aí Eita Será que falta muito pra acabar isso aqui? Essa partida? Que eu não manjo muito Opa Beleza Fica muito ali não Porque se não Tome Fica parado no mesmo lugar não Sabia que o bom camperão Nunca fica parado no mesmo lugar E é isso que nós vamos fazer aqui E eu tô errando o botão de disparo Beleza Aqui a única coisa que eu achei que podia melhorar Tem gente aqui É que os adversários eles não dropam as armas né Eles não dropam Então fica nisso né E aquele cara só tava indo pra cá Que tá com a 12 Então vamos vir pro outro lado aqui ó É munição infinita Não acaba nunca Não acaba nunca Com a sua partida Bom galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Pelo jeito Ela tem mais 5 minutos de partida Você pode ver ali ó Tem mais 5 minutos de partida Mas não mais foi isso galera Esse jogo dá pra ver que é bem parecido com o CS Tem vários outros mapas aqui E é isso galera Pra não saber mais sobre o jogo Vejo o último link na descrição Fechou? Muito obrigado por assistir até o final Vou ser demais Até a próxima Tchau